FALADO EM PORTUGUES Todos os locais de filmagem estão marcados no nosso Google Maps. Bem-vindo ao Meus Adventures. Estamos aqui no Arco do Triunfo, em França. Vamos mais propriamente a Paris. Está aqui o arco e ali daquele lado podem ver a Torre Eiffel. Um bocadinho da Torre. Um bocadinho, pois, um bocadinho. E que é o Arco do Triunfo. Vamos até ali agora. A água que temos podaçado o cabelo todo. E admirava-me, não é? Ver as pessoas com o cabelo tudo sobendo, tudo sobendo. Até pensei que não tomava um banho, coitadas, não é? Somos dois corações aventureiros unidos pela paixão das viagens e pela curiosidade sem fim. Já explorámos sítios incríveis como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Itália e Marrocos. Cada vídeo é uma nova aventura e tu és o nosso convidado especial. Vamos lá às primeiras impressões. O que é que Lucila diz do Gandarco? É fio! É fio! É fio! Ah, é isto?! É, isto é o Gandarco. Bah, isto aqui é... um bocadinho mais ficar melhor, né? Agora é a pessoa! Não é four azar. Não há janelas. Ah, não sei se mora sequer... até podem volar. Sei que dá para subir lá para cima Sei que dá para subir lá para cima Não, eu não quero E aqui tu vai tu Não, deve ser duvadora Não, não quero Não vou nada A chuva vai dar nessas merdas E na tua terra Outra de acesso Outra de acesso Mas isto de longe Há pessoas com calor Então o que querias ver? Então não, é diferente Isto é uma coisa Isto é casas Isto é apartamentos que estão aí Mas isto de longe parece melhor Não gosto Não gostas? Queres ver mais de longe? Um bocadinho? Não É de longe parece mais pequeno Vês a regola toda Não tem graça Olha mais graça tem aquele dedo que está ali Qual o dedo? Olha o dedo Que peça o dedo é? É da mão ou do pé? É da mão É da grande Então o Lucilio gosta mais do dedo da mão do arco do triunfo Aqui está um arco Aqui está apartamentos O nosso não é assim O de Madrid também não é assim Pois Isto é uma coisa Isto é apartamentos Onde as pessoas moram Anda de aí Anda de aí Anda de aí Não queres ver mais? Não Já estás ver Isto não é para mim não tem Olha lá não Para sempre isto não escorrega Isto é que isto vai estreitando não vês? Sim Já está para a Lucilia Outra A Lucilia é a coisa impressionada Até agora só o que só foi Ainda foi Foi a Disney Só foi a Disney O resto só foi os bonequinhos O resto não é nadinha O resto não é nadinha Agora temos pedaçado o cabelo todo E admirava-me não é? Ver as pessoas E não tem brilho não é? Tudo subente Tudo subente Até pensei que não tomava um banho Coitadas não é? Aham Mas aqui até chove bem Vê-se a aguazinha no jardim Já porque tem água à farta Só que se é que o meu cabelo Está uma desgraça Ele já não é muito bom E tem os sapatos O que é que achas dos sapatos deles? Os sapatos são boetas Fichos Os sapatos Isso é para não entrar água Os sapatos Os sapatos que estão usados Os sapatos sujos não é? Ah São caros não é? Aquilo comprou os sapatos aqui Aqueles sapatos Que a gente usa aquelas botas Com pêlo para usar em casa Que lá custa aí uns 10 euros Aqui custa 65 E então eles compram E os sapatos têm que durar até 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 Sapatos brancos Já estão pretos e encarditos Eles já andam com aquela porcaria E também com a roupa também não Não são reais que eles compram a roupa Segundo a mão E está aqui tudo aparecendo da bela música A torcida o que achaste aqui da Capão? Está caro Tudo muito caro? Muito Compraste umas calcinhas Está havendo desconto Não é? Mesmo assim foram aqui os paus Tem que trabalhar um dia Não é? Não é? Não é? Não é? É Eu não sei porquê Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? É que ele inspectiona Para mudar minha porcaria Não é? Não é? Não é? E seja É É Out Não é o nenhum Música Esta é a do Triunfo Esta é a do Triunfo Dá para ir lá em cima mas eu não quero Sim Já chega de altura Vamos lá aqui para este lado Tudo é melhor Não podemos tirá-lo no pé não Podemos, mas chegamos lá não faço ideia Acho que deve ser prolítica ou aquela passagem? Tem que tirar a passagem lá Mas por lá não é? A passagem fica ali em baixo A passagem é ali em baixo Vou bater aqui em cima de mim Agora não posso Já está chovendo É lindo, lindo, lindo Isto é que é o Arco do Triunfo Está chovendo Bem-vindo ao Meus Adventures Estamos aqui no Arco do Triunfo Em França Vamos mais propriamente a Paris Está aqui o Arco E ali daquele lado Podem ver a Torre Eiffel Um bocadinho Um bocadinho Um bocadinho O Torre do Triunfo Vamos até ali agora 5 ou 6 euros Não é um crepe É um crepe que eu já te li 5 ou 6 euros Vou passar aqui por Arco do Triunfo Vou passar aqui por baixo Por este túnel Por este túnel Aqui é deixei-me no buraco Para cá só para andar debaixo de terra É só para andar debaixo de terra Onde é-te? É quando é a tua creca? É minha creca outra Por esta ferida Agora tá Querias estar lá junto aos outros? Não Não Estava... Estava... Estava lá junto aos outros To passe aqui por último Onde está aqui por aqui? Da me lá por... Ou a gente também Não, não tá Não sei tu mais Pois é posto idê-te Não está dizendo que é pela ponta da escada, né, por aqui? Por aqui é por esse lado, aqui. Os monumentos que podem se ver? E ao pé. Não, porque é ao pé. Não é que podem se ver. As iluminações. A torre de férias iluminada à noite. A torre de triunfo. Aqui é os bilhetes. Aqui é a amenda de bilhetes. O barré de co O barré de co O barré, O barré de co O barré de co Eu tenho uma bela esconda, já viste? Tu aqui? Uma bela esconda Se não era aqui uma... Veis? Vamos tirar a onda agora aonde? Então, a gente lá como não pagou... Não se tivessem cá fora do outro lado, cá sentes ao meio? Até ao meio tinhas de pagar o bilhete Se tu pensas que isto está aí tudo, verdade? Que é para quem? Para isto? De graça! É, para cá para ir para ali ver a operação... Até claro! É, para chegueis! Estavas à espera de graça? Não! De graça nem os cães vão à caça! Pois calhar! Coitá! Para estar aqui tantas pessoas! Converam logo ali com uma bruta votação! Estava à guarda toda ali, tudo atrasqueado! Estava à guarda toda ali para ninguém passar para o meio! E agora? Está a sujeito a ser multado! Pois isto aqui é aos campos ilízes! Isto é aqui esta parte! É a parte mais rica! Aqui é? Oh? Olha lá! O prédio! Aquilo é uma mala! Qual é? Aquela coisa de Allen Cisenta é uma mala antiga! É? Ah! Pois a cara que está ao fundo! Está bem! Está muito giro! O que será o que é Allen? É a bandeira de quem? É a bandeira de quem? Queres ir lá a ver? Deve dizer a frente! A bandeira de quem? É a bandeira de quem? Ou seja! É o que é que acha-te assim? É a bandeira de quem? É igual aos outros! Vou-te mostrar que sei como era! Ahahahah! Estava o rito! Ahahahah! 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 É o que é que espera-se! Aqui é tudo coiso! E a cartinha deste lado? Vê lá só! Cheira lá naquele que é! Pus de 10 euros! Ah! E o Montblancos? Era quase 11! Lá estava um centímetro com 11! Montblancos! Uma coisinha pequenina! 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 Aqui é só coisas caras! Um pouco deste lado aí! Ah! Estás a viver aqui na Rivalta, Lucília! Vês lá da pequena Vila! Costeira! Portugal! Vês aqui para a Rivalta! Vão bom blanco! Ah! É! 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 Uma mala! Uma mala! O que é que é uma mala? É! Cala-te! É! É! É uma mala! É o ciclo de uma mala! É! É tudo caro! É tudo caro! Olha a Célio! Deve ser para esses 3 dígitos! Tanto é custar aquilo? Aquilo é 70 euros! Não é? 60! Até alguma coisa é 60! Célio! Não é necessário! Não é necessário! É aquela mala! É aquela mala! É aquela mala! É essa mala antiga que os Anjovai! Mais antigas Anjovai! É a mala batida! É! 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 Vamos a ver! É! 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 Estão a ver! Isto é os carros do isto aqui! Isto é a praça de São Marcos! Isto é a praça de São Marcos! É a famosa praça de São Marcos aqui! Não! É pelo meio! É! É! Uma ponte com comércio em cima! Feitas à mão! Aí temos ali um barco! Cargar e descargar! É isso! Antigamente era uma colónia de liprosos! É! 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 Tem três ali! É! Três, dois biguetes! Os ossos do dragão! São aqueles três ali! Estão vendo aqui! Um! Dois! Três! Não me dão conta da árvore eles aqui! É! Sempre para lá correr dia e noite! É! Temos de tocar os dois no coração! Onde é que está o final? Está do outro lado da arcada! Esta ponte! É onde se encontrava aqui prostitutas? Vinha para aqui para esta zona! Divisão do quê? O pessoal é tudo a batatada! Mas a divisão do quê? Sim! Até entre os grupos! Os grupos andavam aqui a porrada! Aqui! A ponta dos prisioneiros! Os prisioneiros passavam ali por aquela ponta! E este é o barco Vaporetto! Que é aqui o autocarro aqui da região! E vamos ao mercado de barco! As algas do nosso são maiores do tamanho! Sim! Caralho! Capixinho! Vamos lá ver! Vamos lá ver! É! É para ti! É para ti! Complementos da Lúcia! Barato ou? Ainda bem que foi barato! Mas e caro! Quanto é caro! Uma porcaria daquelas! 2 a 9! Para ver dinheirinho! Entra-se dinheirinho! Entra-se dinheirinho! Entra-se dinheirinho! E vir o que eu não presta! Pois é isso! Maris! Torre Eiffel! Paulo! Lúcia! Bem-venuto à Veneza! Encontramos-te no Sara! Estamos por Marrocos! Da Serra de Nevado, por Londres, por Gibraltar! E na Ilha Terceira, nas Berlangas! Esatta de Lúcia de Veneza! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto